TATAMI NÚMERO 1 TATAMI NÚMERO 1 Dica-se a um avante, paga o poré Paulo, gira pela lateral, gira pela lateral, Paulo Não fica parado, é, lateral, isso aí, Paulo Paulo, você pesa para o fute, sai na lateral, boa, Paulo Isso aí, tira como ventilador, Paulo Não deixa ele passar, Paulinho Tira o pé como ventilador O joelhinho vai para dentro Boa, boa, Paulinho Bora, Paulinho, deixa não, deixa não, Paulinho Não deixa, Paulinho Boa, vai, paulinho Vai, paulinho, vai, paulinho Vai, paulinho Vai, paulinho Boa, Paulinho Acabou Vai, paulinho